Mas uma refeição de verdade é fresca! Não existe nada melhor do que provar Uma bela e fresca refeição, mas tem que conquistar Comida bem fresquinha, eu vou degustar Pois o resto de alguém não dá pra aproveitar Você vai ter que conhecer O que é bom pra se comer Comida que sua pança vai encher É só você mover, nunca mais vai esquecer É comida, comida É comida pra valer Acho que você só pode estar a delirar Pois nada é como uma carniça pra saborear Não ligo se estragou ou se as moscas pousam lá Aquecida pelo sol, vazia vai ficar É você que vai conhecer O que é bom pra se comer Comida que sua pança vai encher É só você mover, nunca mais vai esquecer É comida, comida É comida pra valer É comida, é sim É comida pra valer